Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Lá atrás tá minha mãe, meu pai Hoje nós vamos começar a plantar as mudas que a gente comprou Minha mãe tá aqui, ó Ela tá desanimada já porque Onde ela queria... Mas planta o seu lá Aqui ó gente, minha mãe tá já triste, ele chorando Onde ela queria plantar, não tão querendo deixar Não, mas planta só o seu lá O meu do meu pai né, planta aqui, ué O seu é só três muda mesmo Só que aquele macaquinho lá, aquela uva japonesa Ela bate sol, ela gosta de sol também, né É, então é por isso que eu falei Eu não quero plantar na sombra por isso Qual pedi-amora? Ah, isso aí não dá fruta mesmo, só dá gás toda vez Plantar aí na beira do rio Pode fazer a década Pode fazer a década, pode deixar um buraco Não fica fruta Então, mas essa pingo de... Essa coisa que só tem essa roxinha, é claro, né Não pode desbatar tudo ela porque não tem outra Não tem outra não E eu plantei mudo e não pegou Ó, cuidado, meu pé de caqui Eu tenho um pé de caqui que já Mas meu pé de caqui tá seco É que agora cai as folhas Esse aqui é o pé de caqui da minha mãe Pera aí, deixa eu virar a câmera pra vocês Gente, esse aqui é o caqui da minha mãe Ele tá verde ainda, só que ele cai todas as folhas mesmo Tá verdinho Que agora cai tudo só Aqui tem um pé de abacate do meu pai Abacate que mais tem aqui em casa, né Esse aqui, segurando o abacate Tá cheio de flor de novo Já deu abacate lá embaixo Tem uns 50 pé de abacate lá Aí tem limão O que que é esse negócio que o senhor tirou aqui? Ah, espuma Achei que era gengibre Ele falou, mas não plantei gengibre aqui Como que tá nascendo gengibre? É espuma Espuma esquisita Errou aí com a enchente Rodou na enchente que ela vem Tem pedra pra caramba aí Aí agora tem que acabar com esse lixão aqui Pra secar bem Tacar um fogo aí Pra poder acabar com ele Limpar aqui também Deixar tudo limpinho O que? A mãe então faz outro buraco Tem enche de pedra aí também Os cachorros Vou lá ver se minha mãe precisar de ajuda Ela pegar as mudas A minha eu vou plantar aqui pra baixo também A dela quer plantar lá em cima Que a gente já tem bastante fruta, gente Ali a gente tem Gente não, ela é da minha mãe Isso aqui é Ai, agora esqueci o nome Tenho que plantar pra ela depois E daí tem aqui tamarindo Isso aqui é tamarindo, gente Isso aqui vai ser muito bom pra mim A hora que estiver dando fruta Porque eu tenho intestino preso Diz que tamarindo é muito bom Tem cereja Acerola, quer dizer Tá plantar Vou ajudar a minha mãe Tá plantar junto Tamarindo ali grudada Minha tia deu a muda Mas as duas estavam enraizadas junto Ai, minha mãe Aí Qual que é aquela fruta ali mesmo Que o senhor comprou da internet? É, gariroba Gariroba, gente Essa daqui é gariroba E aquela outra ali de trás também é gariroba Aí tem tamarindo E acerola Que estão grudadas junto Mas não tem como Desfazer Aí que tem um petfigo O senhor devia fazer Uma muda do petfigo seu Deu muita pedra Deu pedra? Ah, mas é onde Aquele pé de perda Minha mãe lá Que já tá plantado lá Ah, mas ele não pegou? Então tem que ser por aqui Porém tem que tirar Essa lixeira daqui Ai, gente Esse aqui é o pêssego marli O pé de bacacate Quem que plantou o pé de bacacate? Não foi eu, né? Foi seu marido E o pé de negócio De matar esse? Esse aqui já veio Pê de Cáqui Olha o Jacu Gritando Não, você devia falar na internet Que o Jacu Da Amazônia Ninguém conhece Ele mostrou o Jacu E o Jacu Da Amazônia Que eu falava na internet É o mesmo Tem aqui O barulho é o mesmo Tudo igual Na onde? Que vai ver É tudo igual O único que eu vi Que é diferente É aquele que eu mostrei Do senhor lá É Ele é igualzinho daqui Coloquei errado Esse Jacu Da Amazônia Aqui também tem que terminar De queimar esse lixinho Pra poder Mexer aqui As coelhas As coelhas estão brigando Ali já, né? Tão vendo o pelo arrancado ali Aqui, ó Esse aqui é um pé de pera Da minha mãe, ó, gente Mãe, é da Lini? Eu Aqui eu vou lá Buscar as frutas Aqui, ó Tem um pé aqui Esse aqui é um pêssego Por que eu peguei a cavadeira? Não vai usar? Gente, isso aqui é araçal, ó Só que esse aqui é o vermelho Agora eu comprei o araçá amarelo Esse aqui ele é vermelho Ele deu uma fruta só esse ano Ele é vermelho inteirinho Vermelho por fora Fica verdinho primeiro Aí depois que ele vai madurando Ele fica vermelho por fora E por dentro também é vermelho Agora o outro não O outro fica verdinho Depois fica amarelo Por fora e por dentro Mas eu comprei também Eu tenho que dar uma podada nele só Pra ver se ele Dá mais fruta Aí que a laranja comum, né? Que já tá indo pro beleléu, né? Porque é o da erva de bicho Eu vou lá pegar as mudas lá Gente, tá dando confusão Dos dois ali Porque os dois compraram pêssego Um comprou pêssego marli E o outro comprou pêssego ouro fino E minha mãe não quer que plante o dela lá Onde meu pai vai plantar Aí ela tava falando Que um pêssego era dela Aí meu pai falou Que ia pra levar o dele lá Agora eu vou ver Onde tá o pêssego dele Minha mãe vai pegar aqui, ó Carvão Pra jogar nas covas O seu é o pêssego marli, né? Acho que é o Marlin, então E do meu pai é o ouro fino Então eu vou levar o dele lá Eu vou plantar A Sul, você vai plantar aqui pra cima, né? Gente, agora Ó, vamos parar as três de brigar, hein? Cês tão dando na Gabi, né? Só as três mijona Só as duas mijona, né? Tão dando na Gabi, gente Vou ter que tirar a Gabi dali Engraçado que a ninja ficar com a Gabi sozinha Elas não brigam Mas se a Juliana tiver junto Dá rolo Gente, meu pai já fez as covas Aqui ele vai plantar As duas mudas de Do vaio dele E depois tem que cercar Porque as cansadas É esse pisoteando aqui E aqui ele vai plantar o pêssego Aí vai colocar Ali Esse aí é uma É carvão misturado com terra E... O que mais, mãe? Tem as coisas orgânicas Tem as coisas orgânicas jogadas junto É adubo orgânico Esse aqui Esse aqui é o do vaio Não, se ficar também só podando Tem que podar O âmbito tem que podar Deu a primeira fruta Comeu a fruta poda Esse é carvão demais E faz como cabe de rio Seu cachorrinho feio Cachorrinho à toa Ai, ai Gente, é que minha mãe pegou O piruzinho Com a terra Misturado com carvão Que a gente tem bastante espaço Pra plantar Mas como a gente fica meio com medo Porque Depois de 11 anos Que tinha dado uma enchente Deu outra enchente feia A gente tem medo de O meu vai ser um aí Onde o senhor acabou de pisar aí E o outro que é onde está o pirilampo Temói Vou plantar aqui E aqui, ó Pranta araçá aqui Aqui não Porque aqui já tem esse pé de araçá Aqui Pranta araçá aqui, ó Aqui araçá E aqui onde está o pirilampo Mais ou menos É a temói E daí o jambinho rosa Acho que vou plantar ali embaixo Porque a Milena falou que Depois ele espalha pra caramba É o jambolão É o jambolão ele Depois diz que Espalha que nem chuchu na cerca As cachorradas A maioria deve ser da laranja Mas a laranja já vai morrer mesmo Porque já está tudo cheio de erva de passarinho Já morreu um lado dela Já secou Pessoal, vou plantar meu jambinho rosa aqui em cima Porque eu estava vendo na internet Ele não é o mesmo Que minha cunhada falou Ele é parente Do jambolão Mas ele não é o mesmo O jambolão parece que é meio azedo E esse jambinho rosa Ele é adocicado E tem um cheiro forte de perfume De flor Aí vou plantar ele aqui em cima Porque Vai que é gostoso Depois eu perco Ainda A minha muda lá embaixo Está grande já Meu pai está ali pegando Aí Vamos ver se vai pegar Aí pra cá já está tudo plantado Depois eu vou lhe mostrar pra vocês Como que ficou Agora meu pai vai rasgar o saco ali Vai ver Pra onde está ela Está uma muda grande Acho que uns dois anos Até o ano que vem Acho que já está dando Meu pai está enterrando a muda ali Já colocou A terra estercada O que é? Eu acho que vou plantar aqui Vou plantar aqui embaixo Pé de pera Gente, vou mostrar pra vocês aqui Onde nós plantamos Aqui o planto é a temoia Eu não, né? Meu pai Só escolhi o local Aqui foi a temoia Aqui o araçá amarelo Já tem o vermelho aqui Aqui é o pêssego do meu pai Pêssego ouro fino E aqui os dois Muda de duvales Duvales é uma fruta nativa Meu pai estava doido Atrás dela Agora ele arrumou Agora vou recolher os plásticos Cadê o saquinho em plástico? Ó Eu ia juntar ali agora Mas acho que a minha lima Da pérsia não morreu não Ela está vindo broto novo ali Acho que as folhas Ficam amarelas mesmo agora Seu pé de pera Você vai plantar na onde? É que meu pai plantou Minha jambinha rosa Aqui é o pé de pera Minha mãe trouxe pra cá Agora resolveu trazer Os coelhos estão criando mato Olha lá as coelhas Já vou dar banana pra vocês já Juliana 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 Show Pode parar já Ah, sua feiosa Aqui os meus cão de raça Esse aqui é Shih Tzu Com Poodle E esse aqui é Shih Tzu Com Orkshire E esse aqui sei lá o que que é Porque esse aqui soltaram aqui A gente adotou Esses daqui eu sei Porque eu peguei filhote Daí eu conhecia os pais Olha o beija-flor aqui gente Na malvavisco Foi embora O que que tá acontecendo aí Batman? O moço é uma encrenca hein Olha lá quem quebrou Criançada né Jogando bola Gente, deu zebra Esqueci com o cano Da minha pia Passa bem aqui Aí é que Cortou ele Quebrou Amanhã eu vou pra cidade Que coisa Compro Gente Eu vou pedir pra abrir a torna Porque tá entupido lá também Então é Foi até bom Ter quebrado O cano Porque tava entupido Então agora eu vou Deixar aberto aqui Pra ver se vai escorrer a água lá Tava tudo entupido É bem aquela frase Tudo que acontece de ruim Na vida da gente É pra melhorar Porque se Não fosse mexer hoje Ia ter que mexer outro dia mesmo Porque tá bem entupido o cano Tá Mas aí tá saindo bem Agora eu vou cortar aqui Vou tomar um pedaço E vai me andar de novo Aqui ó pessoal Aqui Meu pai tirou um pouco Mas tá bem entupido Vou lá fechar Vou lá fechar gente Então Tá bem entupido ali Por causa da enchente Que deu no começo do ano Entrou a areia No cano Né Então graças a Deus Que agora Vai desentupir Porque eu acho que Entrou aqui Subiu até aqui em cima E aqui vaza água Acho que deve ter entrado por ali Entrou a areia Tudo Tá bem sujo ali Ia ter que mexer mesmo Gente Esse cano é da Pia Da minha cozinha Meu pai vai Agora desentupir Porque tá bem entupido E só Jesus na causa Pessoal Prontinho Plantamos tudo E acabou que minha mãe Plantou tudo aqui em baixo Os dela Brigou Brigou Aqui ó Aqui ela plantou o pé De pêssego E aqui o de pera Aí meu pai fez um foguinho ali Pra tentar arrumar minha água Mas vai ter que tirar o cano Tudo mesmo Pode desentupir Porque tá Todo entupido Pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Daí é Amanhã a gente faz um tour Né Por todas as frutas Que a gente tem aqui Pra mostrar pra vocês É Então quem gostou Deixe o seu joinha Comente Compartilhe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau